E aí, cachorreiros e gateros? Eu tô aqui com a Carol, que hoje vai me ensinar a fazer um arranhador pra colocar no braço do sofá. É super baratinho, os materiais são bem simples, é tudo coisa que a gente acha material de construção, exceto a forração do carpete, que aí você vai ter que procurar algum lugar aí perto da sua casa que vem da carpete, e aí forração e escolher o que você prefere. Quero pôr a mão na massa pra não ter mais problema de sofá arranhado na minha casa. Vamos lá. E pra isso, a gente vai precisar de duas prateleiras, e todo o material tá no descritivo aqui embaixo. E essas duas prateleiras, elas vão ficar em L, porque é exatamente pra encaixar o sofá aqui e proteger o braço do danado do sofá que adora ficar arranhado. Você também vai precisar de mão francesa, pode ser essa normal ou pode ser essa chique que a Carol tem. que você vai colocar naqueles pés de sofá maiores. Ele vai ficar embaixo. Já esse daqui é pra aqueles pés que são mais pontudos, menores, mais finos, que daí encaixa aqui no meio. Isso daqui que eu me sinto muito poderosa. A gente vai começar marcando os furos que a gente vai ter que fazer. Então a gente só tem que marcar um dos lados e prender esse um dos lados. Não precisa ser milimétrico, porque na verdade é só pra dar a estrutura. Então deixa um espaço aqui embaixo, que é onde vai essa mão francesa. E aí começa. Vai uma aqui, uma aqui no meio, uma em cima. E não corre risco do gato arranhar isso, cair em cima do gato? Se tiver preso no pé de sofá, não. O que não pode é ficar solto, por isso esse pé é importante. Se não vai cair mesmo, não tem como prender em outro lugar que não seja no pé. E daí, se cair o arranhador, nunca mais o gato vai brincar com ele. Sim, exatamente. Gente, a Carol é muito pró. Não precisa marcar os dois lados. Aqui é importante a gente falar pra não furar muito na beirada, porque senão vai esfarelar e o parafuso não vai ficar fixo. Então deixa pelo menos meio ou um centímetro das bordas, tá? Pra não ficar muito frágil. Tereza. A Terezinha tá se enfiando dentro da sacola que eu trouxe. É parafuso que voa. E ó, gente, é um parafuso bem pequenininho mesmo. Pequeno, que não ultrapassa a profundidade da madeira. Isso é super importante. Peraí, como eu destrava? Tá do lado certo? Não, tá do lado errado. Então põe isso aqui pra cá. Isso. Não, peraí. Não, é do outro lado. É, assim, né? Fazer a mesma coisa, só que já fixando o outro lado. Você vai ver que tá um pouquinho, ai, não tá encaixado? Vai encaixar com o parafuso. Isso. Se quiser, a gente apoia ele agora. Aí você já fica mais segura desse lado e qualquer coisa a gente... Qual parafuso que a gente usa o mesmo? A gente vai usar o mesmo, só que eu preciso pegar mais dois, porque eu peguei exatamente a quantidade para os pequenos. Aqui é a parte de baixo e ali é a parte de cima. Você vai ver que ele já fica de pé e ele não cai pra frente, então não vai cair em cima do seu gatinho, porque aqui vai entrar o pé do seu sofá. Isso aqui é forração de carpete, que eu comprei em loja que vende esses materiais por metro, mas tem que começar a medir não só a lateral. Lateral e deixar uma folga pra gente poder grampear por dentro. 22 centímetros mais o outro lado. Pra você ficar seguro, como se você nunca fez isso aqui, corta maior e depois qualquer coisa corta por dentro a rebarba. Maravilha. Melhor sobrar do que faltar. Essa medida da altura tem que ser bem certinha e bem retinha, que é pra cobrir direitinho aqui. Carol, eu não sei cortar. Tá, não corta só um pedacinho. Isso. E aí por 60, né? Você falou? Isso. 60 é o tamanho da prateleira. É isso aí. Vou cortar, que é uma beleza. Vamos, tesoura. Vamos, tesoura. Deixa a parte mais bonitinha pra cima, que é a parte que mais vai aparecer no seu sofá. E por que eu tenho que grampear e eu não posso furar? Porque depois você vai arrancar isso aqui e vai trocar. Isso aqui vai ser tipo um refil. Dá pra você fazer também com velcro, autocolante, mas às vezes o gato, se for muito forte, arranca. Aí aqui agora a gente vai puxando, deixa bem puxadinho e coloca... E eu continuo nessa mesma... Não precisa ser tão perto, você pode até deixar um pouquinho mais longe. Assim? Isso. Pronto. Ele tá bem rentezinho. Se você quiser, você corta. Se não, não, porque não vai dar pra ver. Embaixo, olha como ficou lindo. Retinho, perfeito. Não tem uma rebarra. Aqui foi a Carol que cortou. Pra você não ter o seu sofá assim, lá, arranhado, é por isso que a gente coloca este arranhador. Então a gente já encaixa ele aqui. E a parte do sofá que eles mais costumam arranhar, que é essa parte da frente e da lateral, ele tá coberto com o arranhador. Assim a gente espera que algum gato venha aqui e arranhe. Está mais do que provado, que funciona. É um sucesso. Que é um sucesso aqui pela gataiada, né dona buzina? E que realmente agora você terá um sofá inteiro e a decoração vai ficar intacta. Sim, e com 40 reais, menos até, você faz um arranhador pra você, quer dizer, pros seus gatos e pro seu sofá. E pra você, até a próxima semana com mais um vídeo. E não esquece de se inscrever, dar like, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho pra saber quando que vai ter vídeo novo. Até lá! E não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece de se inscrever no canal.